Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo a porção da palavra em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. No versículo 13, nós vimos o seguinte, indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Nós vimos que o Senhor Jesus levou os seus discípulos para um lugar onde havia um céu claro, e ali fez uma pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? E vimos que os discípulos prontamente responderam, as pessoas dizem que você é isso, aquilo, que é tal pessoa, que é aquela pessoa. Mas o Senhor queria algo mais, o versículo 15 diz, mas vós continuou ele, quem dizeis que eu sou? O Senhor estava na verdade perguntando aos discípulos o seguinte, falando aos discípulos o seguinte, está bem, essas coisas são as pessoas que dizem, mas vocês são os meus discípulos, vocês são aqueles que estão comigo, e vocês devem dizer para mim quem eu sou, vocês me conhecem ou não, quem eu sou para vocês? E essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo hoje a nós. No versículo 16, nós podemos ver o que Simão Pedro falou. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós podemos ver no versículo 17, como o Senhor Jesus ficou alegre e satisfeito com essa resposta. O Senhor Jesus no versículo 17 diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor aqui falou que o Simão Pedro, o Simão Barjonas, Simão, o Filho de Jonas, era bem-aventurado, era feliz. Por quê? Por causa dessa revelação. mas aqui diz de uma maneira mais clara, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós podemos ver que existe revelação feita por carne e sangue, mas também existe revelação dada por Deus. nós hoje, a revelação que nós temos, é a revelação que vem de carne e sangue ou é a revelação que vem de Deus? E o Senhor Jesus disse para Simão Pedro que essa revelação que ele teve foi uma revelação dada pelo Pai que está nos céus. Simão Pedro havia respondido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. nós vemos aqui uma resposta completa e abrangente. Quando aqui diz tu és o Cristo, se refere à comissão que o Senhor recebeu, à obra que lhe foi confiada. E quando aqui diz o Filho do Deus vivo, se refere à pessoa do Senhor. Ele é o Filho de Deus, o segundo da trindade. Então, nós temos aqui uma resposta completa. Nós temos aqui a pessoa e também a comissão. Isso nos mostra que precisamos conhecer a pessoa do Senhor. e também precisamos conhecer a comissão e a obra do Senhor. Conhecer a pessoa do Senhor é muito importante, mas também é muito importante conhecer a comissão, a obra que o Senhor recebeu, porque isso tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele deseja fazer em minha vida. A pessoa e a comissão. Esta é uma revelação completa. e esta é uma revelação que carne e sangue não conseguem dar. Esta é uma revelação que só Deus, o Pai, consegue dar. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o mistério de Deus é Cristo. Está certo? Que somente Deus pode revelar Cristo. E aqui, então, precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu peço uma coisa, que o Pai revele para mim quem tu és. A sua pessoa, a sua comissão, a sua obra. A revelação dada por carne e sangue não é uma revelação confiável. A revelação de Deus é uma revelação confiável. Precisamos conhecer Cristo, saber que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Cristo ungido para cumprir a obra da redenção para nos salvar. A pessoa do Senhor hoje tem uma total conexão com a minha pessoa, com a sua pessoa. Ele é o Filho de Deus que veio salvá-lo. Ele é o Filho de Deus que veio me salvar. essa revelação, a revelação que muda as nossas vidas. Nós vemos aqui como Deus nos ama a ponto de enviar o Seu próprio Filho para cumprir a obra da redenção para morrer por nós. Louvado seja Deus. Vamos aprender a ir diante de Deus, diante do Senhor e orar, Senhor, revela para mim quem Tu és a cada dia. Eu preciso da revelação da sua pessoa a cada dia. Porque dessa maneira eu vou crescer e juntamente com os irmãos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos ajudar uns aos outros nessa tarefa. Que o Senhor nos abençoe. Campanha Rumo ao 100K YouTube VPT Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta, alcançar 100.000 inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100.000 inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino, então, vamos apressar sua vota utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito www. youtube.com barra instituto ouvidar para todos. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor, tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai, isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série que será liberada como da série passada. que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.